O Brasil registrou mais de 30 mil casos de covid-19 nas últimas 24 horas. A média móvel de casos na última semana foi de quase 70 mil internações. É o maior número desde junho do ano passado. No Nordeste, a Fiocruz aponta que Pernambuco está em alerta crítico, com 82% de ocupação de leitos de UTI. Foram abertas 559 novas vagas para dar conta da alta demanda de pacientes. No Ceará, a situação também é preocupante. As unidades de terapia intensiva registraram 92% de ocupação e 160 novos leitos foram abertos. Aqui na Bahia, há mais de 8 mil casos ativos de covid-19 e a ocupação de leitos de UTI está em 63%. A Secretaria Estadual de Saúde ainda não tem previsão da abertura de novos leitos. Na região norte do país, o governo do estado do Pará abriu novos leitos para o tratamento da covid-19. Em todo o estado, a taxa de ocupação já é de quase 70%. Segundo a Fiocruz, Pará, Tocantins, Rondônia e Uamapá estão na zona de alerta intermediária para a ocupação dos leitos de UTI adulto para tratamento da covid-19 no Sistema Único de Saúde. O número de internações por covid voltou a subir no estado de São Paulo após seis meses seguidos de queda. A média móvel, nesse domingo, estava em 1.044 pessoas internadas. Em todo o estado, a ocupação de leitos de UTI é de 44,9%. Nos últimos dias, o Espírito Santo bateu recorde de casos em 24 horas. Foram quase 7 mil internações. E o estado vai criar 300 novos leitos. No Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado da Saúde está com um plano emergencial pronto para a abertura de novos leitos. Em Minas, foram confirmados mais de 8.500 casos de covid nesse domingo. Em Belo Horizonte, a ocupação de leitos de UTI está em 74%. A Prefeitura abriu 170 novas vagas. Já no Distrito Federal, a ocupação dos leitos de UTI chegou a ultrapassar 80% da capacidade. O governo começou a abrir hoje, de forma gradativa, 271 novos leitos de UTI exclusivos para a covid-19. Um levantamento feito pela Fiocruz aponta que, em Goiás, 87 dos leitos de UTI estão ocupados. Em Mato Grosso, a ocupação é de 78%. Em Mato Grosso do Sul, 64%. No estado, foram criados 20 novos leitos e estão previstos outros 40. Mesmo com a explosão de novos casos da doença, nos três estados da região sul, não há previsão de ampliação no número de leitos de UTI. No Rio Grande do Sul, 49% das vagas estão ocupadas. Na capital, Porto Alegre, a taxa de ocupação chega a 80%. A Grande Florianópolis é a região com maior quantidade de casos, em Santa Catarina. A ocupação de leitos é de 65%. Já no Paraná, a região oeste do estado é a que apresenta a maior taxa de ocupação. 60% dos 450 leitos disponíveis no SUS estão com pacientes internados. A Grande Florianópolis é a que apresenta a maior taxa de ocupação.